Legal, você acha então que o Corinthians já fez o gol, vai ficar mais recuado, esperar o erro do Palmeiras? Cara, a defesa do Corinthians é forte, é boa, e o time do Palmeiras é um time que não é aquele time de tanto ataque assim, pode dar certo. Vamos lembrar que o Paulinho volta para marcar, os dois homens de lado voltam muito, o Corinthians joga bem atrás da linha da bola. Numa dessa, pode dar certo sim, o Corinthians mais que campeão com esse 1x0 no placar. Por outro lado, vai jogar lá atrás, vai jogar recuado. E aquela faltinha? E o Valdívia? Vem, o moradeiro está ali, sem entender o que está acontecendo, faz a falta, Marcos Assunção pode bater a falta. Tem certeza? Você que sabe. Você vai ter que decidir. Título.